Nesse 7 de fevereiro, completamos um ano de gestão na Amaerj. Tenho muito orgulho de representar os juízes do Rio de Janeiro. Assumi a presidência com o compromisso de lutar pelas garantias da magistratura. Assim está sendo feito. Conversamos com juízes de todo o Estado, nas posses das regionais e em encontros com o presidente do tribunal. Desta interlocução direta, surgiram propostas e melhorias para os magistrados e o judiciário fluminense. O trabalho da Amaerj garantiu a unificação das entrâncias e o programa de residência jurídica. Após intensa atuação da diretoria, os projetos associativos foram aprovados pelo tribunal e pela Assembleia Legislativa e sancionados pelo governador. Aos aposentados e pensionistas, dedicamos especial carinho. Participamos de todos os encontros mensais no tribunal e tratamos das questões remuneratórias e do impacto da reforma da Previdência. Homenageamos dois importantes magistrados oriundos do nosso tribunal. O ministro Luiz Fux recebeu a medalha Amaerj pelos serviços prestados ao direito e à justiça. O troféu Orconcur do Prêmio Amaerj Patrícia Scioli de Direitos Humanos foi concedido postumamente ao desembargador Antônio Jaime Boente. Em Brasília, defendemos pautas prioritárias da classe, em especial a valorização por tempo da magistratura. Trabalharemos por sua aprovação. Em dezembro, tomei posse como vice-presidente de assuntos legislativos da AMB. Contem comigo para lutar pelas garantias da classe e também no Parlamento. O associativismo é fundamental para defender os magistrados. Temos ainda muito a fazer, sempre unidos na busca pelo bem comum e por nossos objetivos. Contem comigo para lutar pelas garantias da classe e também na busca pelo bem comum e por nossos objetivos.